Fala corretora de imóveis, mais um vídeo da nossa série de vídeos e hoje eu quero ler um comentário, um comentário não, uma mensagem que eu recebi de um amigo meu eu vou ler aqui pra você e depois eu explico o porquê eu tô lendo essa mensagem e o nome da mensagem é o seguinte, olhando pro futuro em 1998 a Kodak tinha 170 funcionários e vendia 85% de todo o papel fotográfico vendido no mundo no curso de poucos anos o modelo de negócio dela desapareceu e ela abriu falência o que aconteceu com a Kodak vai acontecer com a maioria das indústrias nos próximos 10 anos e se você conhece essa empresa, muito provavelmente você entendeu o que eu quis dizer que se você observar na evolução dos anos, a gente tirava fotos e era uma cultura imprimir e colocar no álbum de fotos e hoje não existe mais isso, é claro que algumas pessoas fazem, mas a gente tem um estilo diferente agora de tirar fotos a gente tem um smartphone que a gente tira e salva e posta e publica e muito poucas pessoas fazem isso de imprimir fotos e o que eu quero te mostrar aqui, eu quero abrir tua mente pra evolução dos anos o que tá acontecendo com o mercado e há 5 anos atrás a gente tinha aí, a maioria dos corretores publicavam em jornal utilizavam, o meio principal era jornal e outros métodos offline hoje os corretores usam muito também panfletagem mas isso hoje não dá mais resultado e eu acredito que eu vou ser mensurável 85% dos clientes, eles vêm através da internet eu não sei como é na tua imobiliária aí, se você, suas ligações vêm de placa vêm de placa também, mas a maioria que tem imobiliária vem de internet e eu quero te alertar isso, o que é que você tá fazendo pra se posicionar dentro do mercado digital? eu quero que você faça um cálculo, daqui a 5 anos se 80% dos clientes vêm pelo meio digital imagine um jovem adolescente que tem hoje 15 anos que já é totalmente conectado imagina quando ele tiver 20, que ele tiver poder de compra ou 25, que ele for comprar o imóvel você acha que ele vai pegar o jornal pra ler? você acha que ele vai acessar a internet, o smartphone dele vai buscar por um corretor? então assim, o que eu quero te dizer aqui é que você precisa estar posicionado certo? você precisa se posicionar agora muitas das vezes você pode achar que ah não, já tá muito... o marketing digital tá muito à frente agora não tem como mais se posicionar eu quero que você pense em médio e longo prazo em 5 anos, onde é que você vai estar? você vai sair do mercado? então é isso que eu quero levar você refletir hoje se posiciona dentro do mercado e hoje existe diversos conteúdos gratuitos a gente tá fazendo essa série pra de fato transformar e entregar conteúdo pra você e dia 27 eu vou estar fazendo um Hangout ao vivo onde nesse Hangout eu vou estar mostrando como foi possível vender 18 imóveis em um único lançamento utilizando as estratégias de marketing digital e vai ser gratuito esse Hangout, você não vai pagar nada então a gente vai mostrar um passo a passo, eu e o João Aliadio e se você... o 18 imóveis, Franklin, muita coisa, não tô acreditando eu te convido agora a clicar no link aqui em cima se cadastrar e ouvir quando você se cadastrar você vai receber um e-mail com o depoimento do construtor pra você entender que é possível sim você pode alcançar também esse objetivo não tô dizendo que é fácil tá, mas tô dizendo que vale a pena que você precisa aplicar as estratégias e com certeza você vai ter um bom resultado então, um abraço e eu te vejo amanhã no próximo vídeo então, um abraço e eu te vejo